Olá, bem-vindos a mais um Vida Psi. Um probleminha no vídeo, na edição do vídeo, aquele probleminha localizado entre o computador e a cadeira. Mas vamos lá, não podemos ficar sem vídeo hoje. Então, hoje temos uma questão comentada. Uma questão para essa noite de sábado. É uma questão elaborada pela Fundação Carlos Chagas. Concurso para psicólogo educacional da Secretaria de Estado de Educação de 2010. Vai em homenagem a minha amiga professora de Física, Rosane. Então, vamos lá. Uma professora de Física combina com seus alunos de uma turma agitada que terminará a aula mais cedo, caso eles permaneçam atentos durante a demonstração de uma experiência de refração de ondas. Com essa atitude, a professora acaba por... Letra A. Incentivar o desenvolvimento da competência dos alunos em um ponto importante da matéria. Letra B. Estimular a experiência de aprendizagem vinculada à autodeterminação e ao esforço pessoal. Letra C. Oferecer uma tarefa com um grau de desafio ótimo que mantém o interesse da classe durante sua realização. Letra D. Motivar seus alunos, reforçando por meio de uma recompensa uma conduta desejável dos mesmos. E letra E. Esconder suas limitações em conseguir manter a atenção da classe durante toda a aula, permanecendo menos tempo em contato com o grupo. Então, vamos verificar o que a questão pede ou o que ela dá de dica para que a gente possa resolvê-la. Uma professora de física combina com seus alunos de uma turma agitada que terminará a aula mais cedo caso eles permaneçam atentos durante a demonstração de uma experiência de refração de ondas. Então, se ela diz para esses alunos que a aula terminará mais cedo caso eles permaneçam atentos, ela está falando aqui de uma recompensa. Claro que se para esses alunos terminar a aula mais cedo seja uma recompensa. Então, se terminar a aula mais cedo quando for o que os alunos desejam, então trata-se de uma recompensa. Caso eles permaneçam, caso o comportamento seja conforme o combinado. Então, vamos lá. O que as opções oferecem para a gente? Letra A. Incentivar o desenvolvimento da competência dos alunos em um ponto importante da matéria. Embora a professora possa conseguir a atenção desses alunos não se está tratando especificamente do desenvolvimento da competência dos alunos. Letra B. Estimular a experiência de aprendizagem vinculada à alta determinação e ao esforço pessoal. Diante do enunciado, do que se foi proposto, não é um objetivo inicial ou objetivo maior. Estimular a experiência de aprendizagem vinculada à alta determinação e esforço pessoal. Já que aqui a gente está falando de liberar esses alunos mais cedo, de terminar a aula mais cedo, caso eles prestem atenção na aula. Letra C. Oferecer uma tarefa com o grau de desafio ótimo que mantém o interesse da classe durante a sua realização. Caso fosse a proposta do iniciado, estaria perfeito. Então, quando a gente oferece para o aluno uma tarefa que tem um grau de desafio ótimo, ou seja, tem um certo desafio, então a atividade não é monótona e também não é impossível. Então, a gente chama de desafio ótimo. Mas, pelo que a gente viu no enunciado, não é o que parece. Letra D. Motivar seus alunos reforçando por meio da recompensa uma conduta desejável dos mesmos. Então, vamos lá. Motivar os alunos reforçando por meio de uma recompensa. Há uma recompensa no combinado. Reforçando uma conduta desejável. A conduta desejável é que eles permaneçam atentos durante a demonstração da experiência. Então, letra D correta. Motivar seus alunos reforçando por meio de uma recompensa a conduta desejável que eles prestarem atenção. Nós vamos, então, ver a letra E. esconder suas limitações em conseguir manter a atenção da classe durante toda a aula permanecendo menos tempo em contato com o grupo. Não faz sentido diante do que a gente viu no enunciado. Logo, a opção correta é a opção D. Motivar seus alunos reforçando por meio de uma recompensa uma conduta desejável dos mesmos. Essa questão foi extraída do livro Psicologia 1500 Questões Parametrizadas de Psicologia Essa foi a nossa questão de hoje. A dica de sempre muita atenção ao que o enunciado pede às opções que são apresentadas e estudar sempre. Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau.